A CIDADE NO BRASIL Vamos ver Eu acho que Ela não vem por aqui não Ai, tô presa Gente, não sei o que aconteceu Me prendi igual uma trouxa Me prendi igual uma trouxa Então agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou chamar ela pra cá E aí Com a chave de fenda A gente vai lá pro esgoto Porque a gente com certeza Vai precisar disso também Beleza? Só bora Só boriga Vamos lá Esperar ela congelar E levar Além de todos os itens que a gente levou A chave de fenda Congelou, vazou Congelou, vazou Bora Gente, tá quase um Granny Sins aqui De dificuldade Que que é isso? Bora Tudo aqui Eu vou primeiro com a chave de fenda Porque eu quero ver o que que tem lá, ok? Vou esperar bastante pra Angelina passar Gente, eu não vou arriscar, ok? Vamos ver se ela tá por aqui Por enquanto nada Então já vou pegando meus outros itens Enquanto ela não aparece A gente vai pegando os outros itens, ok? A gente ainda precisa de todos os itens ali Do teletransporte Acho que a gente não achou quase nada Gente do céu Esse barulho deve doer o ouvido de vocês E aqui A gente já conseguiu roubar o ingrediente secreto da Granny Né? Isso é muito importante Agora Vamos esperar Ó, tô ouvindo as patinhas Tô ouvindo Vai, querida Tá bem perto Olha lá, olha lá Eu sei, Angelina Tá nervosa Angeline é feita de blueberry Ó, subiu Vamos ver se ela subiu mesmo Subiu nada Tá aqui, tô vendo a pata Não sossega Vai enganar outro Que eu já tô bem sagazona Passou Vamos esperar um pouco Tô vendo a pata aqui também Tá fazendo desfile, na verdade, né? Tá fazendo desfile da Angelina Angelina catwalk Vai, querida Foi Agora ela foi mesmo Eu vou esperar um pouco Vamos ver pra que lado ela vai Ela foi pra lá A gente vem aqui, ó Correndo bastantão Ok E vamos ver já O que que a gente acha Aqui Um Dois Três Quatro Vai A outra rodinha Mas eu não sei nem onde tá A chave da casinha de brinquedo Vamos ver se ela tá por aqui Não vi Peraí Não vi Ok O que que a gente vai fazer Vai levar essa rodinha Vai jogar lá Ok Depois Ah, não É aqui que eu tenho que jogar Em outro lugar Será que ela tá aqui? Ah Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ok 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 Depois eu levo essa roda Vamos ver cadê ela Olha lá ela Passou Nem me viu Vamos ver se ela vai subir Não subiu Tá com a pata aqui Vai fazer desfile Vai fazer desfile Vamos ver Dependendo pro lado que ela vai Ela tá ali Eu vou pro outro lado agora Então Eu vou vir por aqui Ok Porque aí, ó A gente já abre esse Esse espaço aqui Pra fugir Já joga ali E já vê O que que a gente acha aqui Que é nada Né Tem vários nadas Ok Vamos ver se ela tá aqui Parece que não Vamos correr Uou Foi muito nervoso Isso, gente Foi muito nervoso O martelo Eu ouvi falar Que precisa do martelo Pra fazer o picolé Eu não sei se a gente Vai ter que quebrar O picolé Não sei como é que vai ser Então eu vou levar Esse martelo Lá pra cima Ok Aproveitando que ela não tá aqui Vai mais um item Pra lá Ok Vamos ver se ela tá aqui Ela tá ali, ó Tô vendo Tô vendo Já achou Beleza, beleza, beleza Foi, foi, foi Foi Achamos o martelo E dois rodinhas O que não adianta de nada Por enquanto Pra gente, né Vamos esperar Ela sair Pra gente poder Procurar o número um Ela tá subindo Então bora lá Vou procurar aqui também Se tem alguma coisa Porque pode ser que tenha, né Vamos ver Tem Manivela Ok Eu tô perdida Eu acho que dá pra voltar Pelo menos até aqui, ó Ok Vamos esperá-la passar E aí a gente joga Essa manivela lá Da última vez Que eu puxei a manivela Não tinha nada Né Mas Passou ali, ó É muita coisa, gente Eu vou ter que dividir Esse game em dois Que que é isso? Meu pai do céu Vai, queridona Vamos jogar isso lá Deixa eu ver se ela já passou Ok Vamos jogar isso lá Eu não sei se ela vai estar aqui Tá com barulho, hein Tá com barulho Eu vou esperar um pouco, gente Vamos fazer o seguinte Que tal a gente ir Será que a Granny vai estar aqui? Ah, minha carambas Meus carambolos Volta Eu ia voltar pra já usar tudo aqui Mas não vou, não Ou é Ver se ela tá aqui Ok Vamos lá Meu Deus Espera, espera Eu tô nervosa Porque pode vir Granny daqui Meu paizinho do céu Deixa eu jogar até esse martelo longe Depois que ela sair Minha nossa Sorte que a Granny não tá vindo Vou ficar aqui Qualquer coisa entra aqui Ela tá ali Com a cabecinha dela ali Porque a Granny tá vindo Tá vendo? É a Granny de um lado Ela do outro Vamos bem devagar Porque agora eu quero pegar um item E levar lá pro esgoto E levar o número um Eu tô vendo ela ali Eu tô com medo dela vir Deixa eu entrar aqui Melhor Que aí se ela voltar Eu tô aqui dentro Eu acho que ela não voltou não Opa Ok Eu esqueci de pegar um item Espera Uou Uou Foi Beleza Bom Bom Do esgoto Falta um item Aqui Uuuu Foi quase E agora eu quero pegar o número um lá Só que gente O problema É que a gente ainda precisa Daquela manivela do esgoto Que isso gente Tá doidona A gente ainda precisa Da manivela do esgoto Pra conseguir Abrir os outros locais Do esgoto Isso é que tá lascado Mas tudo bem Vamos esperar ela sair Vai que a manivela do esgoto Tá exatamente ali no número um Pode ser Vamos ver Esperar um pouquinho Pra música passar Ter a certeza Que ela não está aqui Ok Olha Código A gente tem que pegar esse código Depois ali Hein gente Eu não sei se a gente vai precisar Mas tem que pegar Número um Vamos ver o que temos Ah Incrível Nossa Uma beleza Sinceramente Agora estou satisfeita Pra não dizer o contrário Né Cadê ela Cadê essa senhora Deixa eu já Tô ouvindo Deixa eu esperar um pouco Porque qualquer coisa A gente sai correndo Beleza Bom gente Só falta a gente trazer o alicate Porque dentro do esgoto Não tem mais nada aqui pra gente O pior é que tá faltando Muita coisa ainda Mas quem sabe Com a manivela E tudo mais A gente consiga mais itens Né Vamos lá Com as coisas que a gente achou Porque cadê a roda do esgoto Será que tava no tédio Eu não vi Tem muitos poréns Né Vamos lá Gente Tá fácil não Eu vou tentar chamar ela pra cá Que não tá fácil não Ah lá Agora ela tá aqui Ok Beleza Vamos esperar um pouco Que eu tô ouvindo as patinhas Então não sei se ela tá por aqui Tá ó Ai Mas que chata Vai se lascar Chata Pediu pra ser chata Passou na fila 500 vezes Chatonilda Ó Ela tá ali Ok Acho que dá pra Agora a gente sair correndo Que ela tá lá Do outro lado Beleza Beleza Vamos lá Vou pegar aqui Esse código Que a gente conseguiu Vou matar a Granny E vou tentar ver O que a gente acha Com todas essas coisas aqui E A gente vai ter que procurar Se a gente não achar mesmo A A rodinha do esgoto Gente Porque tá faltando muita coisa Que a gente não achou ainda Vamos lá Vou levar isso aqui Não acredito Ô gente Eu fiz o barulho lá Pra mim ela já tava lá Há 10 mil anos Não acredito Que eu dei esse mole A última vida Ah Meu pai do céu Eu não acredito Que eu vou perder Esse tempo todo Pra não conseguir Vencer essa lasqueira Eu tenho que conseguir Vencer isso gente Não é possível isso não Gente Não é possível isso não Gente Por favor O que que é isso Vamos lá Até o Picles Vem aqui pra ver O que que tá acontecendo Ela tá vindo lá de cima Eu acho Ok Aí o que que a gente Vai tentar fazer Chama ela pra cá Aí eu já vou fazer o seguinte Gente Eu já vou pegar o martelo Que a gente deixou ali também Pra ver se o martelo Quebra Aquele item do blueberry Né Porque parecia que a gente Tinha que fazer isso Pelo que tava descrito ali Vamos ver E aí se não quebrar Tudo bem A gente já abre a porta Vamos ver Aqui ó Não quebra Ok Não quebra Ok Vamos lá Vamos abrir a porta Vamos pegar o código Também pra abrir a porta Eu de qualquer forma Vou levar esse martelo de volta Porque eu Eu acho que tem alguma coisa a ver Ok E agora Eu vou Levar A alavanca Vamos levar a alavanca Vou deixar o martelo aqui E vou levar a alavanca A gente achou a alavanca E duas rodinhas Agora Não sei como abre A casinha de brinquedo A situação não tá muito boa não Vamos lá Eu vou deixar aqui Pra ela coisar de novo Ok E vamos lá No teletransporte Eu espero que a gente ache A rodinha Nessa manivela Porque se não achar nada A gente simplesmente Ficou muito feio Não sei onde tá a rodinha Será que tá lá na eslendrina Eu não vi Tem que dar mais uma olhada Na eslendrina Né Vamos lá Vamos lá Galera Torçam pra ter alguma coisa Que da última vez Não tinha nada A gente já abriu o esgoto Já abrimos a porta Agora faltam os itens Do teletransporte Vamos ver Se tem alguma coisa Tem O que que é isso aqui Ó Parte do motor Ok Isso vai no Ali no No teletransporte Gente Ajuda muito Não Mas fazer o que Melhor que nada Que ainda vai faltar A chave Agora a gente Precisa achar Aquela rodela Aquela manivela Do esgoto Em algum lugar Aqui não tem nada Né Deixa eu ver Que as vezes Em algum cantinho Não A gente vai ter que Analisar as coisas Agora Muito absurdamente Que tá faltando Gasolina Aqui é Pepper spray A gente não precisa Tá faltando Gasolina Ela congelou Vamos lá Tá faltando Muita coisa Gente Muita Muita coisa Ainda faltando Aqui nada Eu vou dar Uma olhada Bem rapidamente Lá na Angelina De novo Ok Lá em cima Vamos ver Bem rapidamente Ali na Islendrina Aproveitando Que ela congelou Que Eu não sei De nada Aqui Mas pode ter Alguma coisa Num cantinho Aham ali Num cantinho Gasolina Gasolina Ok Gasolina Achamos Vamos ver Se tem mais Alguma coisa Que passou Desapercebido Né Pode ter Parece que não Parece que não Eu vou ver lá Na aranha Porque lá No armário Não tinha nada Mas vai que tem Alguma coisa Aqui no canto No cantinho Da aranha Acho que não Gente Parece que não Ali também não Ok Vou embora Vou chamar Ela pra cá E vou pelo banheiro Que não sou trouxa Vamos lá Vamos ver se ela Tá vindo Aqui não tem Mais nada Gente Tá faltando Só a chave Agora que eu me liguei Tá faltando Só a chave Pra apertar Ai meu pai do céu Pera Pera Entra Ela tá bem Em cima Da minha Gasolina Eita Onde pode Tá essa chave De apertar As coisas Do motor Ela tá com Outro ingrediente Na mão Será que eu consigo Pegar de novo Tá vendo Eu devo Conseguir Galera Será que é isso Vamos lá Vamos lá Eu vou tentar Chamar ela pra cá Aqui parece ser Metade De ingrediente Tá vendo Talvez a gente Tenha que matar Ela de novo Pra pegar Outra metade Não sei Vamos lá Ok Chamei Ela pra cá E agora A gente Vai Encher A gasolina Tô vendo Ela não Gente Eu sinceramente Eu vou matar Ela de novo Tentar pegar Esse ingrediente Apesar que agora Ela morreu Então vou dar Mais uma olhada Bem rapidamente Nos lugares Aqui em cima Pra ver se realmente Não tem nenhum Cantinho Nem nada De repente Que tenha Ficado E que a gente Não tenha Percebido Ok Nada Nada Vamos ver aqui Ó Na eslendrina Nada Tô tentando Olhar Tô tentando olhar Com muita calma Nessa hora Porque A gente Perdeu coisa Né Que que é isso Aqui Nada Ok Ok Vou descer Vou voltar E vou matar Ela Se tudo der certo Vou pegar A arma Que eu não sei Onde a gente Deixou Maravilha Incrível Onde eu deixei Vamos lá Ai Tô nervosa Eu não sei Onde eu deixei A arma Agora Eu vou chamar Ela pra garagem Então Pra gente Poder procurar Eu acho Que foi lá Do Acho que foi Desse lado Aqui Ai Já sei Vou até Colocar aqui Se ela vier A gente Já Pode olhar Com muita calma Martelo Tá aqui Né Deca Aqui Eu acho Que a gente Deixou aqui A arma Ó Tá aqui Aqui tá A rodinha Aqui tá A arma Ok E aqui Cadê A bala Tá andando Ué Não tô conseguindo Pegar Ah é porque Tem que ser Mais em cima Ô meu Deus Vai embora Não Cara Ué E agora Opa Opa Foi Ok Não é fácil Não gente Ok O que que eu vou fazer Vou tentar matar ela Da garagem Ver se tem Algum outro Ingrediente Ok E Ih Ela congelou Então vamos continuar procurando Pra ver se a gente acha Essa outra chavinha Que tá faltando Eu não faço ideia De onde pode tá isso Tá faltando chavinha Plug Eu acho que a gente Precisa realmente Dessa Dessa rodinha Que eu não faço ideia De onde pode tá Não faço ideia gente Sinceramente Eu já meio que Dei uma olhada Em tudo Ah eu vou olhar De novo No 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 Ted Aqui não tem Nada Aqui também Não Vamos olhar Dentro Ai meu pai do céu Vamos olhar Dentro Do Ted Vamos lá Porque pode ser Que tem uma rodinha Aqui E a gente não viu Não Não tem Gente Não tem Será que se eu levar O Ted A gente ganha Alguma coisa Não sei Não vou arriscar Ainda não O que que eu vou Fazer agora Agora eu vou É matar ela Pra ver se a gente Consegue pegar Um segundo ingrediente Alguma coisa Assim Crossbow Munição E é isso Vamos ver se eu consigo Pegar um segundo ingrediente Porque Eu não tô achando Mais nada Gente Eu não sei se a gente Precisa daquela rodinha Pra abrir o esgoto Eu acredito que sim Senão eu vou tentar Entrar no esgoto Sem nada Mesmo E só bora Vamos ver Não dá mais Pra pegar Gente A lasqueira Não dá Eu não sei O que que eu faço Ah já sei Eu tenho que ver Se a casinha de brinquedo De repente Já tá aberta Né Não tem chave De repente Eu vou fazer o seguinte Vou pegar a rodinha Que a gente achou E vou lá Na casinha de brinquedo Ok Se não Eu vou pegar E vou vir aqui Pelo esgoto E ver se a gente Consegue alguma coisa Gente Porque Não tô conseguindo Nada não Agora eu fiquei Meio que presa Sem saber o que fazer Sabe Ó não Precisa Precisa sim E tem alguma coisa Lá dentro Que eu tô vendo Colorida Eu não sei O que que é Eu não sei O que que é Aqui não tem Nada Nada Eu vou ter Que voltar Ok gente Eu vou tentar Entrar no esgoto De novo E ver se a passagem Tá aberta Mas pra mim Tem alguma coisa Na casa da Granny Que a gente não Achou Que tá escondida Em algum lugar E a gente não achou E era pra ter achado Será que tá aqui? Parece que não Gente Vamos lá Ah E se eu abrir A porta do esgoto? Agora que eu pensei nisso Eu não tentei abrir É isso gente Eu não tentei abrir A porta do esgoto Será que tem alguma coisa Lá? Eu também não tentei Abrir a porta Da casa Bom Vamos lá Vamos ver se tem Alguma coisa Na porta do esgoto Pode ser isso Ela entrou por ali Ai caramba A chatona Vai dançar É Dance comigo Dance Angelini Pode ser que na porta Do esgoto Me dê A chave Da manivela Lá do esgoto Talvez Vamos ver Ai mas é muito Chatonilda Sinceramente Passou na fila Da chatice Várias vezes Passou sim Ai vem Vem querida Vem querida Bora Vamos ver se dá Ai gente Eu não trouxe o alicate Ainda pra cá Povo Oxe galera Não acredito Não acredito nisso Vamos lá Vamos lá Pegar o alicate E trazer pra cá Antes que ela venha Vamos Vamos Gente Eu não senti Ela me pegava Ai gente Olha Eu vou dividir esse game Em duas partes Porque é minha nossa senhora Mas ficou faltando pouca coisa Ficou faltando pouca coisa Eu acho que na próxima De repente a gente ganha Galera Deixa ai muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game O próximo game O próximo game Dá O próximo game Obrigado.